Nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Esse texto do profeta Isaías está citando algumas coisas que são extremamente importantes nessa noite, que é um grande agradecimento a Deus pelas vitórias que eu sou enviado por esta família, a nossa família, esta congregação, pelo lugar. Esse dia que é um dia especial, que é um dia que nós agradecemos pelas mães que estão entre nós, pessoas especiais, eu tenho o Senhor do todo e uma capacidade tão única de gerar vida, e também responsabilizou elas de cuidar de pessoas, que não é uma tarefa fácil, e de amar incondicionalmente, que também não é uma coisa simples, não é uma coisa difícil. Mas nessa noite, em que nós temos tantos motivos para estar reunidos aqui, Deus me trouxe uma palavra que vale muito a pena repartir com vocês. Desde a antiguidade, não se ouviu. Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. 700 e tal, 700 anos é uma controvérsia pequena em cima de essa data. As datas, na verdade, infelizmente não são exatas, mas de qualquer forma existe um tempo, o que daria aí aproximadamente 2.700 anos de distância de nós. E ele estava falando que antes dele, desde a antiguidade, dos tempos que vieram antes dele, nunca se ouviu falar com Deus, que trabalha, que cuida, que se movimenta pelas pessoas que confiam nele. Nunca se ouviu falar com Deus. As histórias dos deuses pagãos, tanto nos originários da África, como na Ásia, como nos nórdicos, eram que as pessoas tinham que trabalhar por eles. Se você fizer um estudo sobre Zeus, os deuses da Grécia, falam que ele tem alguns filmes que falam sobre Perseus, sobre Ércoles, e num desses filmes mostra que Zeus e os seus irmãos, eles estavam sendo enfraquecidos porque o povo estava deixando de glorificar a eles, de exaltar a eles, eles precisavam dessa força, dessa energia para serem deuses. Eles precisavam que as pessoas fizessem oferendas para eles, para que eles permanecessem como deuses. Isaías está dizendo que nunca se ouviu, nunca teve, nem na antiguidade, não existia um outro que pudesse ser comparado a esse Deus que ele conheceu, ao Deus de Israel, que não dependia das pessoas para ser Deus. Ele apenas era Deus. Com as pessoas, ele era Deus. Sem as pessoas, ele era Deus. Com as pessoas, ele é Deus. Sem as pessoas, ele continua sendo Deus. No futuro, com as pessoas, ele será Deus. E sem as pessoas, não fará diferença nenhuma para ele, ele continuará sendo Deus. Não há um Deus. Desde a antiguidade, não se ouviu falar, nem se ouviu falar de um Deus como esse. Nem com o ouvido se percebeu. Ele está falando aqui, nesse texto interessante, que ele fala de ouvir falar e com o ouvido perceber. Ele está dizendo que existem culturas, existem histórias, existem lendas, de ideias, de situações. Existe, por exemplo, um livro que é muito interessante, um livro chamado Fator Melquisedeque, se alguém já leu, se não leu, é o aconselho, vale muito a pena. Esse Fator Melquisedeque é um livro que conta de pesquisas feitas em vários povos que citam, por exemplo, o dilúvio. Como algo que foi um fator marcante na história da humanidade. O dilúvio. E o Fator Melquisedeque? Melquisedeque foi um homem extremamente importante, tanto que foi parceiro no tempo de Abraão, mas que a Bíblia trata ele como sendo um homem diferente do que nós podemos imaginar. Alguém de origem divina, que passou por essa terra para deixar uma marca, para pré-anunciar o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, ele está dizendo o seguinte, que ninguém parou, não tinha um lugar onde alguém parasse, colocasse as pessoas reunidas e dissesse assim, olha, eu quero falar para vocês de um Deus que faz as coisas a favor do seu povo, que vai trabalhar com você, que vai servir com você, que vai cuidar de você, que vai honrar uma aliança feita com você. Ele continua dizendo assim, e nem com os ouvidos se percebeu, nem lendas, nem histórias do avô, da avó, de algum vizinho, de um país vizinho, alguém ter dito alguma coisa que fosse uma sombra, a possibilidade de um Deus diferente, de um rei diferente, de um tempo diferente, que poderia, não, os ouvidos nunca, nunca, nunca passou com os ouvidos de ninguém. E ele volta a insistir, falando da capacidade de enxergar, nem com os olhos se viu com Deus. E aí ele está falando isso para o Senhor, com Deus além de ti. Ele está se reportando a Deus, com Deus além de ti. E ele está reconhecendo que opera, que trabalha a favor daqueles que por ele esperam. Isso é um versículo que tem fundamento, pois Paulo cita isso também mais uma vez, na sua carta ao povo de Coríntia, no capítulo 2, versículo 9, ele insiste nisso, que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não viram, nem subiu o próximo nome, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que foram ouvidos. esse texto de Paulo é uma citação de Isaías. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, porque é exatamente por causa dessa fraqueza, que depois José diz, meu povo perece porque não conhece. É exatamente essa fraqueza nossa que nos faz sofrer tantos, que nos faz sofrer tanto. É exatamente essa falta de experiência com Deus, essa falta de conhecimento de Deus, que nos deixa tão inseguros, que nos deixa tão vulneráveis, que nos deixa tão expostos, porque mesmo que o Espírito Santo queira falar conosco, mesmo que a sua palavra seja revelada através dos seus servos, dos louvores, se nossas mentes e seus nossos corações não estão abertos para receber essa administração, esse Deus que está disposto a operar e a trabalhar a favor de um povo chamado de seu, esse Deus que está disposto e deu todas as provas e nós somos a geração até hoje mais beneficiada em todos os aspectos que diz respeito a esse conhecimento, porque no Antigo Testamento Deus estava se revelando aos conta-contas, ele mostrava por parte, por profecias, embora as vezes grandes milagres, claro, o povo de uma forma geral não tinha acesso a esse conhecimento, até porque a forma de comunicar não era muito diferente da nossa de hoje, mas depois de Jesus Cristo, que é a doação de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira aqui, Deus, seu filho unigênito, ele fez a prova, ele concretizou, ele materializou a prova maior do interesse, Deus materializou, Deus concretizou, a maior prova do interesse da parte dele, de amor por você e por mim, ele deu seu filho, e Jesus estando aqui, diz em João, no capítulo 10, versículo 17, que ele diz assim, ninguém vai me matar não, ninguém tinha condições de tirar a vida de Jesus, porque Jesus era o autor da vida, entende? a morte não tinha acesso a Jesus, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus não pecou a morte, ele não podia alcançar Jesus, mas Jesus disse assim, mas eu mesmo, estou me dando, por amor a vocês, eu voluntariamente me dou, é o texto de João, capítulo 10, versículo 16, ninguém me tira a vida, eu voluntariamente a dou, por amor a vocês, entende? a prova, toda a história, toda a comprovação do interesse de Deus de relacionamento para com o homem, foi dado, e concretizado, finalizado, quando Jesus está subindo, ele diz assim, olha, eu estou subindo, mas eu vou deixar para vocês, eu vou dar para vocês, uma opção de relacionamento, eu vou deixar para vocês, a pessoa do Espírito Santo, Jesus explicando isso para os seus discípulos, e para o povo que se relacionava com ele, em João, capítulo 16, eu vou deixar para vocês, o Espírito Santo, agora é preciso que vocês demonstrem, todo o interesse, em conhecer, conhecer a minha palavra, conhecer o meu reino, conhecer o meu propósito, conhecer a minha vida, conhecer o que eu tenho, vocês precisam ter interesse, reconhecer, em receber as revelações, daquilo que eu tenho para vocês, vocês estão entendendo, o que eu quero dizer, nessa noite? Aí um homem chamado Paulo, que dentro do contexto da sua vida, se você for estudar, eu não vou me aprofundar aqui nos versículos, porquanto do horário, que voa esse tempo, meu Deus do céu, mas Paulo diz assim, olha, se tem alguém para dizer, que é fariseu, eu sou eu, eu nasci de família, de fariseu, de família de judeu, eu nasci no eterno dia, fui ser concidado, sou fariseu dos fariseus, eu me criei ao pé de Gamaliel, eu fiz todos os ritos, todos os rituais, escondei tudo, ninguém pode dizer que manja mais, no vocabulário nosso aqui, ninguém pode dizer que manja mais, esse negócio de ser fariseu, que eu, eu entendo esse negócio, esse negócio de religião, religiosidade, eu entendo esse negócio, eu sou assim, fui eu que mandei carta, para mandar matar os cristãos, eu sei quem vocês são, eu sei que não funciona, esse negócio de religião, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E Paulo diz assim, mas eu, eu não vivo, mas eu não vivo, ela descapitou do verso 2, mas Cristo vive em mim, porque quando eu estava indo no caminho de Damasco, e eu encontrei com Jesus, eu tive uma, uma, me ajude, uma, uma, eu quero dizer uma outra palavra, uma experiência, eu tive uma experiência, eu tive uma visão, eu tive um encontro, eu tive uma experiência, com esse Jesus, que é o fundamento de tudo, que é a estrutura de tudo, depois ele explicando aos corocentes, que ele é o centro de tudo, em todo o universo, de todas as partes, de todos os lugares, Jesus é o centro, ele é como se ele fosse o eixo central de tudo, quando ele morreu na cruz, ele restaurou, não foi só a terra, não foi só o homem, ele restaurou, tudo, todas as coisas que estão nos céus e na terra, foram renovadas, restauradas, por causa de Cristo, entende? É muito maior do que nós, podemos pensar ou imaginar, e Paulo está dizendo assim, eu, eu tive essa experiência, e por me aproximar do Espírito Santo, por me relacionar com o Espírito Santo, por me interessar pelas coisas de Deus, aconteceu um negócio extraordinário, eu não sei se da carne, mas acabou no terceiro século, e coisas que eu vi, são coisas que não podem nem ser explicadas, não tem palavras para contar para vocês, aquilo que eu recebi de Deus, aquilo que eu vi de Deus, vocês estão entendendo? Um homem, que abriu-se, permitiu-se ter um relacionamento com Deus, permitiu-se ter um encontro com Jesus, permitiu-se ter uma proximidade, uma vida com o Espírito Santo, este homem, por causa desta escolha, começou a viver, e a experimentar, coisas maiores, do que as coisas, que nós vemos naturalmente, tanto é que ele insiste, na sua carta aos Coríntios, dizendo a este jeito, três tipos de gente, três tipos de pessoas, quem são? Os carnais, os naturais, e os espirituais, procurem ser espirituais, procurem ser espirituais, procurem se aprofundar no conhecimento, das coisas que têm a ver com Deus, porque se você for apenas carnal, e isso é um negócio simples, olha só, os animais, eles são naturais, eles têm instintos, instinto de sobrevivência, por isso fazem sexo, para manter a espécie, por isso comem, para manter a própria vida, matam e fogem, para manter a própria vida, bebem, para manter a própria vida, se juntam em grupos, em alcateias, quando esfria, a própria natureza, os aproxima, quando esquenta, os separa, os peixes fazem um retorno, entende o que eu estou dizendo? Isso é natural, faz parte dos instintos de natureza, homens, sem Deus, são naturais, naturais, sem Deus, são naturais, carnais, para os homens, cabem, porque para os homens, diferente dos animais, existem sentimentos, gerados por conta do pecado, por conta da degeneração do pecado, está lá, em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a seguir, são as obras da carne, são coisas que são geradas, pela carne, que não são apenas para a sobrevivência, por exemplo, os animais fazem sexo, por causa da sobrevivência, um homem carnal, não pratica o sexo, por causa da sobrevivência, ele vai para as orgias, e se aprofunda em tudo, que não presta, em busca do quê? De atender as necessidades de sua carne, do prazer carnal, entendeu? Ele não, não mata e mora por causa de comida, mas mata e mora por causa de poder, por causa de riqueza, por causa da cobiça, vocês perceberam? A carnalidade é um estrago muito pior, possível e acessível aos homens, outras vezes não sejam assim, sejam espirituais, permitam se relacionar com Deus, porque existe um Deus que desde a antiguidade, nunca se ouviu falar de um Deus como ele, nunca, nunca, nunca ninguém pode dizer, existe um Deus que faz igual ao Deus de Israel, que abre o mar vermelho, que para o rio, que faz comida no céu, que derrota exércitos, estão entendendo? vocês te viram? Não existe um outro Deus como o Deus de Israel, que abre os olhos dos profetas, e o seu servo mostra para ele, a quantidade de anjos, não existe um Deus de Israel, os outros deuses que escravizam, esse Deus que, aberta, os outros deuses que exigem, esse Deus, que serve, que atende, não como um serviçal, mas como um Deus, que com abundância, pode atender as nossas necessidades, tem prazer em atender as nossas necessidades, como um pai generoso, que quando o filho se aproxima, tem prazer em atender os pedidos do seu filho, entendeu? E Paulo está dizendo assim, vocês deveriam ser espirituais, vocês deveriam olhar para Deus, para Jesus, e para a pessoa do Espírito Santo, se interessar em aproximar dele, vocês deveriam fazer com que, estes momentos, pudessem alcançar também, a vida dos teus familiares, vocês deveriam ser, grandes pregadores, desta mensagem, vocês deveriam ser, grandes anunciadores, desta mensagem, porque quando você tem, uma coisa boa, e você experimenta, uma coisa boa, é muito bom, você poder repartir, com alguém, aquilo que você experimentou, interessante, como o marketing multinível, faz com as pessoas, né, em Nodê, S&I, Emo, essas coisas todas, as pessoas entram num negócio, Herbalife, elas entram num negócio, depois que entram, ela é convencida, por números, ou por experiências, seja como for, e ela coloca, o elemento de um broche, deste tamanho, no peito, e diz, como é que diz, o elemento de um broche, lá, perca peso, perca como, né, um negócio assim, por que você, dá na fila do banco, e dá naquilo negócio, desse tamanho, no peito, se diz, eu estava lá, acompanhando algumas pessoas, falando sobre essa, e que é um sistema também, um negócio, um artigo, e o cara está me sentindo, gente, eu nunca tive tanto prazer, em ficar na fila da lotérica, como tem agora, fiquei vendo o texto, você sempre ou não, ele foi tocado, virou um evangelista, não, porque ali, é a oportunidade que eu tenho, para contar para eles, como mais se mudou, minha vida financeira, entendeu, porque cara, mas caramba, o cara agora, na fila do, gritando ele, por exemplo, eu estou para ter uma parte, com esse cidadão, mas eu sou lenta, falando boas, não, 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 porque parece, de certa forma, que para essas pessoas, foram boas, elas têm ansiedade, a pergunta, que não quer calar, pastor, por que nós, não estamos mais, tão dispostos, a repartir sobre Jesus, vocês querem saber, honestamente, qual é a verdade, mas por que nossas igrejas, hoje, tem dificuldade, de se reunir, para falar sobre Jesus, é porque as nossas experiências, com Jesus, estão sendo, cada vez menores, mas não é, porque Jesus mudou, é porque nós, estamos fechando, os nossos corações, e as nossas mentes, para Jesus, entendem isso, vocês estão compreendendo, sim ou não, sim, mas estamos abrindo, os nossos corações, e as nossas mentes, para experiências, no que diz respeito, a prosperidade, todo o assunto, que gira em torno, de prosperidade, que é uma cultura, dessa nossa geração, mais recentemente, se você for estudar, isso é um processo, que é recente, na história da humanidade, vem depois, da revolução industrial, que mudaram, os agricultores, para as cidades, e tem todo um contexto, tem tudo uma história, e as pessoas passaram, a poder acumular, mais riqueza, isso tem a ver, com a história, receita do mundo, não é uma coisa antiga, e aí, as pessoas vieram, na busca de sonhos, de ter, e ser aquilo, que antes, não podia ser, e aí, agora, as cidades, se aglomeram, e depois, da mão de obra, passou a ser pela escola, e a escolaridade, e quem tinha uma faculdade, há 30 anos atrás, era um absurdo, que era a autoridade, na cidade, depois vieram, as pós, depois vieram os mestrados, e hoje, a pós-graduação, o mestrado, já não é o suficiente, já tem que ter doutorado, e é uma busca, sempre, em torno, de alguma forma, de atender, as necessidades financeiras, a necessidade do status, e todos os públicos, que usam, essa administração, parece que, em trás, exibam, porque as pessoas, estão desesperadas, em busca, de se ouvir, em São Paulo, ou o maior lugar, da América Latina, onde se aglomeram, pessoas, em busca, de riqueza, você não vai encontrar, é difícil, você encontrar alguém, que mora em São Paulo, porque gosta de um lugar, porque é um lugar, insportável, mas elas, não saem, de algo que precisam, daquele lugar, para poder ganhar, seu dinheiro, sua riqueza, e se aglomeram, nas igrejas, e elas, se acertam, nas igrejas, que falam, dessa questão, mas o Jesus, de Nazaré, o libertador, aquele que cura, a alma do indivíduo, que encontrou, com aquele paralítico, e disse, a primeira coisa, perdoado, estão os meus pecados, o impacto, de Jesus, que a demonstração, do amor de Jesus, e a movimentação, que nós estávamos falando, um pouquinho antes, de chegarmos aqui, de igrejas, e de corpo, e de reino, em busca de almas, é esse, o verdadeiro reino, do Senhor Jesus, e nunca se ouviu, falar do Deus, que tenha interesse, guarda o que eu estou te dizendo, de colocar você, sentado com o filho dele, junto com ele, no seu trono, para reinar eternamente, nunca se ouviu, falar do Deus, que tenha um proxeto, para colocar você, junto com ele, sentado no trono, com o seu filho, para reinar eternamente, nunca se ouviu, é só o nosso Deus, que tenha esse proxeto, para você, nunca se ouviu, falar do Deus, que preparou um lugar, aonde, o desejo, aonde, a motivação, central, aonde o propósito, de estar ali, não se atender, assim, porque se você pegar, os muçulmanos, e reunir aquele povo, todinho, você vai encontrar lá, que o rapaz, torna lá numa bomba, num tal lugar, lá, que você vai ficar, lá, numa piscina, de leite, puro, com 70 virgens, não sei lá quantas virgens, depende da morte, se for mais maluca, aumenta o número de virgens, se for mais simples, diminui, se você, entendeu, tem uma certa, inquisito, e é inquisito, para o processo, olha que está na Bíblia, que Deus, preparou algo assim, para você, fala que você vai para um lugar, onde você não vai mais sentir dor, você não vai mais precisar, chorar da tristeza, esse lugar, não entra, tristeza, esse lugar, não entra pecado, esse lugar, não entra mentira, esse lugar, é um lugar perfeito, para que você viva, perfeitamente, bem, esse lugar, a morte, não tem mais acesso, você vai ter, uma vida contínua, na presença de Deus, além de contínua, segura, eterna, segura, com, completa, satisfação, porque o próprio Deus, vai garantir, que você esteja, realizado, naquele lugar, sabe como, que eu defino, o lugar, o céu, o céu, é um lugar, onde, tudo dá certo, e o inferno, onde, tudo dá errado, essa sensação, que você tem, quando está fazendo, alguma coisa, que dá errado, é a sensação, que vai ser, eterno, no inferno, multiplicado, por muitas vezes, porque a sensação, é mais pesada, quando fala, de inferno, e morte, não é que lá, a pessoa chegou lá, morreu, não, não morre, o inferno, uma das traduções, da palavra inferno, dos conceitos, o conceito do inferno, é, eterna morte, eterno processo, de morte, eterna angústia, mortal, é, processo, que não acaba, de mal estar, de sofrimento, de desgaste, para a morte, quando morre, o bicho come, vai para os capítulos 9, versículo 44, o bicho come, e a carne não acaba, o fogo, o quebra, aquele nunca acaba, o verme nunca morre, o fogo nunca acaba, é uma sensação ruim, mas o céu é o oposto disso, o céu é um lugar de perfeita paz, perfeita alegria, não é chato, graninha verde, ceuzinho azul, chato, não é nada, é perfeita paz, tudo vai dar certo, para lá no céu, todas as programações, de Deus, todos os projetos, de Deus, nos quais nós vamos participar, nós vamos ter um começo, e vamos executar, e vai dar certo, irmãos, qual é o Deus, que você conhece, que programou isso, para você, qual é o Deus, que o mundo conhece, que programou algo, nesse sentido, sabe por que, é que nós estamos reunidos, nessa noite, e muitas outras noites, muitas vezes, nos reunimos, e nós não conseguimos, avançar, aquela falta de, aquela falta de, conhecimento, e, experiência com esse Deus, sentimos alguma alegria, quando estamos no culto, sentimos algum prazer, quando estamos na companhia dos irmãos, mas nós nos fechamos, brutalmente, para as revelações do Espírito Santo, mas o Senhor quer abrir as nossas mentes, para que tenhamos experiências profundas, com o Espírito Santo, há o interesse da parte de Deus, de que, tanto eu, como vocês irmãos, tenhamos experiências, profundas, com o Espírito Santo, temos sonhos especiais, como o céu, a eternidade, temos, momentos de ver milagres, da parte de Deus acontecendo, em nossas vidas, que vão acalmar nosso coração, e se sabe o que o milagre acontece, quando o impossível, já não pode ser mais, entendeu? É isso que é o milagre, milagre acontece, quando o impossível, já não pode mais, é impossível, passa a ser, milagre, mas quando eu não consigo mais, com as minhas mãos, o meu corpo se agitia, minha alma se agita, eu fico nervoso, eu fico bravo, eu fico agitado, e esse é o resultado do que? Falta de experiência, com o Deus, porque se eu tivesse uma profunda relação com esse Deus, eu saberia, que Deus, tem todo o controle, sobre toda a situação, e faria acontecer, a minha e a minha vida, o que fosse melhor para mim, para você, congratularmos, é uma festa, é uma festa, Deus preparou esse lugar, para vocês estarem congregados, guardem isso, Deus preparou isso, para atender você, nunca se viu com Deus, que faça isso, nem nunca se viu, com Deus, que vem agir assim, você não percebe isso, você não percebe isso, não é porque Deus, não seja perceptível, talvez seja você, que precise ter uma experiência com Deus, porque esse Deus, é Deus com você, sem você, continua essa coisa, agora, se você abusa os seus olhos, se você permitir, que o Espírito Santo fale com você, se você permitir, que a palavra dele, venha ser revelada, para você, através de uma dança, dessas meninas, como eu vou cantar, uma administração feita, quando nós vamos para a África, nessas cenas, que vocês estão vendo aí, eu lhe vejo, eu fiz questão de levar minha filha, para ela poder ter, esses primeiros olhares, primeiras experiências, essas coisas, porque irmãos, nós, como cristãos, nós somos riquíssimos, riquíssimos, em tudo, e a nossa vida, pode mudar a história, de uma nação, de um país, de uma aldeia, de um povo, nós somos testemunhas, o pastor Américo, está mudando a história, daquele país, o sul de Guiné-Bissau, não é mais o mesmo, por causa dessa escola, que tem 700 crianças, que estão lá, quando eles se reúnem, e o pastor ministra, os olhos deles, começam a se abrir, nunca tinham ouvido, falar de Jesus, agora eles começam, a conhecer sobre Jesus, Jesus cura uma pessoa, liberta outra pessoa, transforma outra pessoa, a pessoa está morrendo, entregue, o que não tem Jesus, morre, gritando, medo de cair na mão, dos demônios, aquele que descansa, no Senhor, com o Deus de Jesus, descansa, aguardando a vida eterna, percebe a diferença, essas coisas, começam a mudar, a história do lugar, nós podemos fazer isso, Deus quer usar, as nossas vidas, Deus quer nos mostrar isso, tem uma prima, chamada Joelma, e ela está vivendo, agora, no Amazonas, e ela foi, há dois meses atrás, para uma aldeia, que foram levadas, por conta do Espírito Santo, como dizia, uma aldeia, chamada Cap Apor, Cap Apor, esses índios, não tem uma palavra, traduzida, na sua língua, muito menos, falando de Jesus, mas, eles começaram, a fazer o trabalho, lá na Joculto, na minha prima, na Joculto, para, defender aquele povo, contra a malária, e dentro de um povo, que veio fazer o treinamento, para aprender, sobre como prevenir a malária, veio o índio dessa aldeia, esse índio aprendeu, a falar português, relacionado, durante alguns anos, com eles, três anos, sem a foto da memória, e eles se relacionam ali, ficou ali, aprendeu, se relacionou, muito inteligente, agora, a defesa faz, levou, uma equipe da Joculto, para lá, entre elas, está a minha prima, que é a masculina de traduções, e em dois meses, eles traduziram, todo o evangelho, todo o evangelho, não escrito, traduzindo verbalmente, a tecnologia, pernit, montaram um pequeno estúdio, no meio da aldeia, gravaram, a pessoa falando, e o índio traduzindo, e gravaram a fala do índio, e hoje, o maldito inteiro, está ouvindo, a fala de Jesus, existe um Deus, que, por amor àqueles índios, levou pessoas, de todas as regiões do Brasil, para se encontrar, lá no Amazonas, um Deus que trabalha, vocês estão entendendo, o que eu quero dizer, amanhã, irmãos, esse Deus, está trabalhando para você, hoje, Ele está trabalhando para você, hoje, qual é a necessidade, dessa noite, o que realmente, está incomodando você, o que você precisa, saiba, Deus, está trabalhando para você, nunca se ouviu, com Deus que faz assim, nunca nem se viu, com Deus que faz assim, Deus está, é preciso que você veja isso, e que você abra a tua mente, e que você comece, a exercitar a tua fé, para que com isso, com essas experiências, você comece, então, a fazer aquilo, que Ele merece, que você faça, que é o que? O que que uma pessoa agradecida faz? Hum? O que que nós fazemos, quando Deus faz uma coisa bacana, e a gente percebe? A gente agradece, a gente adora, a gente glorifica, não é isso? A gente não faz assim? Não que Deus precise disso, para viver, como Zeus, não, Deus não precisa disso, para viver, Deus não precisa disso, para ser eterno, Ele não precisa disso, para ser Deus, mas Ele recebe isso, como forma de gratidão, mas Ele recebe isso, com alegria, com paz, recebe um abraço, meu filho agradecido, com prazer.